Então, é só para vocês saberem como é, né? Essa planilha, ela está disponibilizada aqui para a gente, internamente, para os superfusores, para o Marco, que tem acesso a ela, e ela vai sendo alimentada à medida que vocês... Por exemplo, pode ser que apareça agora, no mês de abril, um aluno lá com hipótese não alfabética. Então, vocês podem mandar o que é que o Marco solicita e que eu acho que é o melhor para nós. Façamos esse levantamento agora, fazemos as intervenções durante o ano, os acompanhamentos. No quarto de mestre, houve trabalhação diagnóstica. Qual é a ideia? Saber o quanto esses alunos conseguiram avançar. Como aquele trabalho que nós fizemos no final, alguns coordenadores aqui participaram daquele grupo que nós fizemos de formação sobre alfabetização. e nós temos vários casos em várias escolas, para alguns coordenadores eu consegui fazer um relatório, dar uma devolutiva, né? Como foi? O quanto os alunos avançaram do grupo para o quarto de mestre? Então, essa é a ideia de, a planilha que está cedo ainda finalizada, ficou mais ou menos assim, olha. Então, está colorida, o Marco ainda tirou o sábado da minha planilha toda colorida, é que é uma baita de uma planilha. Se eu não fizer cor, eu não consigo, na hora de montar, enxergar. Então, tem lá o nome da escola, o nome do aluno, vocês vão ver que às vezes aparece só o primeiro nome. Então, o Marco quer precisão nesses dados. Às vezes o coordenador tira a foto e esquece de anotar para mim, o aluno escreveu só o primeiro nome na minha série. Então, nós vamos tentar aprimorar isso para o próximo, com uma planilha mesmo para preencher. Então, vai a planilha, na empresa de só solicitar os dados na lista, uma planilha, nome do aluno, a série, se o aluno tem deficiência ou não, a hipótese de escrita e a escola de origem. Então, essa é a ideia, eu conversei com ele na sexta e ele quer aprimorar. Porque o ano passado, gente, era mês de abril, acho que mais de 20 escolas não haviam nos enviado, nem a lista com os alunos, com as dificuldades e também não haviam informado pelo e-mail se tinha ou não tinha alunos nessa condição. Então, o que é que ele, quanto mais nós desenvolvemos esse trabalho junto a vocês, nós vamos aprimorando o ano a ano. Então, a ideia agora é que a gente tenha uma planilha. E aqui, vocês vão ver, aqui com os nomes dos alunos, nessa primeira, onde há sim, é porque o aluno tem escrita não alfabética. Ou, só, qualquer silábica, porque a gente tem vários, em várias escolas, ou silábica com valor ou sem valor, só nós, silábica com alfabética. A gente tem muitos alunos com escrita silábica com alfabética. E aí, os alunos que têm escrita alfabética, né? O que nós fizemos? Quando nós fizemos CVS, escrita alfabética e ações emergenciais, são aqueles alunos que têm escrita alfabética, mas não saem da palavra, do nível da palavra. Então, eles até escrevem, quando fazemos a sondagem de lista, vão escrever formiga, ele escreve formiga, o máximo, ou o máximo que ele consegue escrever. Ou coloca no lugar do G, o H, a gente tem vários casos assim. Sabemos que o aluno chegou na escrita alfabética, mas o aluno ainda não consegue fazer as relações com a ortografia. Então, tem muito problema ortográfico. Desse levantamento, então, aqui, ó. Sim, alunos com escrita não alfabética. Sexto ano, gente, porque também, na planilha, vocês mandaram sétimo. Vamos fazer esse levantamento, mas é mais para acompanhamento. E tem escola que mandou de primeiro ano, não tem problema, nós fizemos tudo aqui. Primeiro ano do ensino médio, segundo, tem escola que mandou, não há problema algum, tá? Então, aqui nós temos os dados do aluno, a escrita se é alfabética ou não. Então, esses que têm ortografia, paragrafação, pontuação, geralmente são aqueles textos que vocês nos mandam. A Marcia vai fazer um trabalho, vai falar exclusivamente sobre isso agora. Mas são aqueles alunos que escrevem em bloco, um único parágrafo. Com muitos problemas ortográficos, com problema de estruturação de parágrafos, com problemas de pontuação, enfim. Ele tem escrita alfabética, ele produz texto, mas um bloco único, cheio, texto cheio de problemas. Então, quem mandou, nós pusemos aqui. Esses alunos não entram na contagem. Só entra na contagem quem está marcado sim e se for sexto ano. Por isso que nós pusemos a série aqui, ó. Esses entram na contagem, tá? E aí a escola de origem, de onde foi que esse aluno veio? Há escolas que não nos informaram da escola de origem. E o Marcos solicitou essa escola de origem, o quê? Para que ele possa estabelecer um diálogo com as escolas do município. Ele ia conversar e teve uma reunião com a secretária de educação do município. E precisava, e acelerou, e cobrou demais esses dados. Pediu para a Chile umas duas vezes. O João veio à sala. Aí chegou um limite. A gente já tinha solicitado. Nós sabemos de todos os problemas que vocês enfrentam com aluno transportado. É a dificuldade ocorrendo com uma coisa e com outra. Mas a avaliação diagnóstica é para sempre ser feita mesmo em fevereiro. E depois nós vamos alimentando conforme os alunos vão chegando à escola. Aí ele falou, Magno, quais escolas vão mandar? Gente, esperei até o limite. Os PCNPs que estão acompanhando. Eles também foram às escolas. Eu sei que teve PCNP que ajudou o coordenador a aplicar a sociedade. Foi lá, orientou. Aí chegou num momento, a gente já tinha solicitado, mandado e-mail. Eu já tinha mandado WhatsApp. Porque eu falo com os coordenadores ali, né? Conversando com o coordenador, dá para você mandar? Aí o Marco falou, vem aqui, quais escolas vão mandar? Eu passei, não. Ele ligou e conversou com os coordenadores. Então, não é exatamente só por cobrar. É porque a gente precisa de uma organização para as escolas. E nós temos, na medida do possível, ido às escolas. É claro, tem muitos coordenadores que têm informação em alfabetização. Então, tem a necessidade do PCNP estar em uma escola para fazer essa avaliação, para contribuir. Mas nós sabemos que existem alguns coordenadores que não são da área de língua portuguesa, se é da área de química, é de matemática. Na educação física não tem o contato direto com essa linguagem, com os conhecimentos da capitalização. Então, nós ficamos de escola em escola, correndo, tentando dar conta de atender aqueles que mais emergencialmente precisam da gente. Então, a planilha está feita. Vocês vão falar qual vai o resultado. Você pode baixar para mim, mas só para os três verem que todas as escolas estão aqui. Tem coordenador que mandou, não temos aluno nessa condição. Nós pusemos na planilha e ótimo. Pode baixar. Então, ao final das contas, nós temos 83 alunos com escrita não alfabética no sexto ano. Além disso, nós temos 75 com escrita alfabética, mas que não produzem textos simples. Escreve em palavras. Então, vários dos alunos do ano passado que vocês mandaram, eram alunos que nós havíamos levantado no sexto ano e que agora eles têm escrito alfabético, embora eles ainda não produzam textos simples. Então, nós vamos fazer esse levantamento também nos sétimos anos, para passar para o mar. Houve avanço. Então, como nós mostramos no início do ano, o aluno não... Gente, nós atendemos essa semana na escola, o aluno não conhece as letras. Duas escolas lá na velha também. Não conhece o alfabeto. Aí, qual é o ponto de partida? É esse alfabeto. Os professores, mesmo trabalhando com as situações de aprendizagem do currículo, precisam pensar em uma ação emergencial para esse aluno aprender alfabeto. Na escola que nós atendemos, na semana passada, os coordenadores, os professores combinaram de trabalhar alguns textos curtos. E, por exemplo, hoje nós vamos trabalhar de A a TAM. E o alfabeto vai ficar colado lá na orientação, foi a média alfabetizadora. Vai colar, nós vamos colar, os coordenadores vão colocar o alfabeto imóvel, vai ter o alfabeto imóvel na sala, vai colocar o alfabeto, os números, o aluno não conhece os algarismos. Então, precisa partir por aí. O que vocês, a gente orienta, é acalmar os professores. Porque na escola que nós fizemos na semana passada, o professor, eu disse, eu preciso algarizar esse aluno, você não vai acompanhar o currículo. Eu falei, professora, calma, tira o pé para você. Se o aluno não aprende ao menos o alfabeto, você não vai conseguir fazer nada. O ponto de partida é ensinar o alfabeto. Como aluno tem dificuldade, vocês podem organizar algumas atividades com alfabeto, com imagens, né? Porque às vezes ele tem dificuldade, ele precisa do apoio visual para fixar. E aí nós vamos orientando nesse sentido. Temos muito gente. E desses alunos, desses 83 alunos, nós temos um levantamento de 23 com deficiência. Então, alguns de vocês não mandaram, mas a minha planilha vai cruzar para a da Miriam e a gente vai conseguir fazer esse levantamento preciso. Porque a Miriam tem todos esses dados, né? Mas dos que vocês mandaram, 23 desses 83 têm deficiência. Então, a gente quer saber qual é essa deficiência, quais são as dificuldades pontuais. Agora, nós fomos a uma escola na semana passada, o coordenador não tinha nada da outra escola. Ele ligou pedindo, não tinha avaliação. Pegou as novas, o aluno tem cinco em tudo. Descobriu que o menino não conhece as letras. Não tinha um relatório, não tinha nada. Sabe? Então, isso dificulta o trabalho de vocês na escola. A gente sabe disso. Então, o Marco pediu para a gente fazer o levantamento de tudo isso. É trabalhoso, mas eu acho importante. Não temos mais, em Sorocaba, nós podemos dizer que nós não temos mais o aluno invisível. Isso nós podemos dizer. O que nós vamos fazer daqui em diante? Porque os casos de deficiência, casos de problema, eles estão chegando cada vez mais a ele. Mas nós podemos afirmar que em Sorocaba, os alunos, de uma maneira ou de outra, eles estão invisíveis. Nem que seja a força. Mas nós estamos fazendo lá um movimento na escola para que o professor identifique quais são os problemas que o aluno tem, de uma maneira ou de outra. Como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos intervir? É a prática, é a experiência. E hoje nós temos, por exemplo, o problema aí dos alunos, das crianças com microcefalia. Daqui a seis anos, no mínimo, essas crianças estarão na escola. E nós? O que nós vamos fazer? Então, é um processo de... O que nós vamos fazer?